O Brasil participa esta semana em Genebra, na Suíça, do primeiro Fórum Global sobre Refugiados. Um encontro mundial com a presença de líderes e ministros de várias partes do mundo. O governo federal vai mostrar a experiência com a Operação Acolhida. O país recebe milhares de refugiados que fogem da crise na Venezuela. Desde 2016, mais de 4 milhões de pessoas deixaram aquele país em busca de sobrevivência. A Operação Acolhida realiza o trabalho de recepção, identificação e acolhimento de venezuelanos que chegam ao país pela fronteira com o estado de Roraima. Fornece vacinas, orientação, proteção e emissão de documentos para a comunidade que desembarca diariamente no estado. E ainda estrutura a interiorização para outras cidades. A resposta operacional brasileira para o fluxo populacional é organizada pelas Forças Armadas. E os muitos que chegam contam histórias difíceis. Os meninos não recebem boa educação. O salário é muito, 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 muito mais malo. Os meninos pequenos têm que tomar leite completa. E a leite completa, você, em seu salário, cobra R$100,00. E a leite completa vale R$500,00. Eu lhe digo uma coisa, que lhe dou graça principalmente ao governo de aqui, de este país, que nos está dando a comida.